Desta vez você foi longe demais Parecia decidido Alguém te chamou, nem olhou pra trás Preferiu não dar ouvidos Ovelha rebelde, filho mal criado Deus sabe como lidar Seus caminhos ele já tinha traçado Machucado, teve que voltar Eu vi o seu pastor te carregar nos ombros Com as pernas quebradas não pôde correr Assim você não vai, mas leva tombos E ele só fez isso pra te proteger Eu vi o seu pastor te carregar nos ombros Pra ninguém te atacar, pra te defender O cheio dele em você ficou marcado Nunca mais vai fugir e nem vai se perder O cheio dele em você ficou marcado Nunca mais vai fugir e nem vai se perder O velha rebelde, filho mal criado Deus sabe como lidar Seus caminhos ele já tinha traçado Machucado, teve que voltar Eu vi o seu pastor te carregar nos ombros Assim você não vai, mas leva tombos Assim você não vai, mas leva tombos O cheio dele em você ficou marcado Nunca mais vai fugir e nem vai se perder O cheio dele em você ficou marcado Nunca mais vai fugir e nem vai se perder Desta vez você foi longe demais